Desde a minha infância, eu nunca perdi Ser o melhor do mundo, o que eu quero pra mim É incêndio em talento, então venha jogar Eu serei o melhor, e você é o segundo lugar A partir de amanhã, vou jogar no real Madeira, eu tô na frente, tem inimigo o melhor Depois de mim, sem destaque no Japão e depois no mundo inteiro Eu não sabia, de tudo acabaria desse jeito Mas nós passaram, todos ir pra casa, mas algo mudou Lembra daquele nosso sonho de outro Quero que cê saiba que aquilo acabou Não é grande comparar na lei, só realizaria aquilo então Ser o meu campo, busco o seu melhor Mas agora jogando nessa posição Que merda cê tá falando, sai não, desistiria Você não é o mesmo irmão, no qual eu me inspirei um dia Me venceram, mano, a mano Passei a nova vez, mas se eu te derrotar Esse sonho acaba pra sempre Acabo perdendo, mas irmão, me escuta, eu preciso de ti Só por você que eu me esprecei tanto Então o que fazia acabar aqui Então desiste, porra Você esperava uma consolação Se eu perdia Dá vergonha de ser você como irmão Até parece que eu vou jogar pela seleção Eu nasci no país errado, tá nojo ser do Japão Mas ouvi algo interessante Um projeto pra achar o mais forte Quero ver que tipo de lixo irá vencer esse bloco Quando eu entrar no campo Eu tenho que te oferecer Finalmente as minhas comandas Basta se mover, de seu arma a seu favor Tão hábil que faço até O pior jogador vai ver com Eu chamo a lente como o Piao Porque deixe o resto do bingo Futebol dentro do Japão É, hoje tu é primitivo Estou adão, mas não me beijem Todos são tratos demais Jovem, o campista, Toshisai Pequeno demônio, eles te prenderam Mas não tem capacidade pra tomar Eu tô aqui pra fazer um convite Abandone o blue lock, venha me ajudar É que eu quero seu ego Então enlouqueça por mim Pra acabar com esse blue lock E com meu bimãozinho Em seleção japonesa Cês têm uma chance Não me desapontem Se esforçam ao máximo E não me irritem Cês se dão gratos Vocês dão mais chance E eu botei o rincho na cara do gol Só te há um trabalho E conseguiu errar Eu sou meio campista Mas deixa que eu faço Descanteio o primeiro gol Vou marcar Três chances Vocês tiveram Vida, cometeram erros Três, sem fazer o gol Quero ter uma cor Não diga, filho Vamos lá Quantas vezes vou falar Enquanto fica na minha casa Você nunca vai E o teu vai me superar E pequeno demônio Tá na hora de jogar O segundo tem reembo A prensa com graça No caminho você marca um gol Continui me servindo e jogando, garoto Mas vê se não gol Antes da hora Porque só empatamos o jogo Eu apaixona por um missa é fato Mas se que é meu número Faça valer Quatro, 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 dois, doze Eu pesco o café Tive o ciclético que vou pra você Menino dos finais se aproximam É agora que temos o jogo Que é o segundo tudo Então irmãozinho me mostra o que sabe Rádio do Hora que tá no fluxo Quem diria Ainda dessa maneira De papai Mostra a língua Quando está concentrado na partida Ironia Tu acaba nesse dia Você nunca desceria E tu vai acabar com o sonho da sua vida A partida acabou com o gol do Izagi Entendi Irmão me enganei no Japão Tenta cantos No fim Sei que cê quer ser o melhor Mas não me leve a mal O único que pode mudar o país É o seu então Vou ter que te obedecer Fielmente aos meus comandos Basta se mover Que eu vou armar seu favor Então abre o que faço até O pior jogador vai ser gol Possivelmente como o pião Deixe o resto comigo Futebol dentro do Japão Hoje tu é primitivo Descordam mas não me vencem Como são pratos demais Tomei o que eu fiz E hoje sai